Renascer. Últimos capítulos. Fui eu, fui eu. Fui eu, meu César. Mariana assume sua culpa na morte de Teodoro. Me perdoe por ser teu pai, mas agora você não tem mais motivo para odiar teu marido. Renascer. O que o pai vai fazer agora comigo? Amanhã, depois do Jornal Nacional.